A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, está começando mais um Arte em Foco. Olá, hoje no nosso programa vamos conhecer as músicas de Almir Sater e Bezerra da Silva. E começaremos a nossa viagem musical com o cantor sertanejo Almir Sater. Eu sou Almir Sater, um violeiro, nascido em Campo Grande, criado em Campo Grande. E estou pelo mundo aí, tocando viola, fazendo música. A primeira apresentação minha foi na Rádio Cultura, aqui em Campo Grande, mais ou menos aos 11, 10, 11 anos de idade. Eu e meu amigo Gil Ourives cantamos do Iona Dance. Ele cantou e tocou violão, eu acompanhei ele fazendo um baixo. Então eu comecei enganando já. Depois tive que tocar muito, estudar muito. O Gil me ajudou muito a afinar meus violões. Então, menino começando a tocar. E nunca pensei em ser um músico profissional. Nunca me achei em condições de ser um músico profissional, vendo pessoas talentosíssimas batalhando pelo caminho e vendo a dificuldade de ser um músico. E é o que eu falei, eu tive sorte de ser um músico, de poder fazer música. Aí eu fui cada vez estudando. As coisas foram acontecendo na minha vida, isso me motivou a estudar mais. E eu acho que tudo é fruto de dedicação. Eu escolhi a viola caipira como instrumento. Por gosto, pela sonoridade da viola. Eu comecei a tocar violão buscando o som que eu ouvia no rádio, que era a viola caipira que eu tocava no rádio. Eu achava que era um violão, tentei tocar e não conseguia tirar aquele som. Até que eu vi na minha frente um violeiro tocando e percebi que o som que eu queria estava naquele instrumento. E a partir daquilo eu comprei aquela viola caipira, vendi meu violão e me dediquei a tocar viola. Minha grande influência musical como violeiro foi o nosso querido Tião Carreiro. Querido e saudoso Tião Carreiro. Me emociona, tem um toque genial. Hoje tem uma legião de seguidores. Então o Tião fez um bem muito grande. Para mim a vida é como músico. Sou um grande amigo, aprendi muito com ele. A música que mais marcou a minha carreira foram algumas. Uma delas é uma música que eu não fiz e sou apaixonado, que se chama Treino Pantanal. Uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar. Acabei gravando. Até hoje canto em meus shows. É uma música que eu não fiz, é uma música do Paulinho Simões e do Geraldo Roca. Mas se eles não tivessem feito, eu acho que eu faria. Eu tentaria chegar perto. Uma música minha que é muito importante, que tem emocionado as pessoas, que teve um retorno muito forte, é o Tocando em Frente. É uma música minha do Renato Teixeira e tem uma mensagem muito bonita. Hoje me sinto mais forte, mais feliz que em Frente. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Como ainda sei. Conhecer as manhas e as manhas. O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para flurir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha. Ir tocando em Frente. Como um velho boiadeiro Levanto a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para poder sorrir. Todo mundo ama o dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora. O outro vai embora. Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser se carrega Do mundo a ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Nomes consagrados da música estiveram ao lado de Almir Sater Como Chitãozinho Chororó, Sérgio Reis, Paula Fernandes Entre outros que já interpretaram suas composições Lá vai uma xalana, bem longe de se vai Rompendo o remãs do rio Paraguai Oh, xalana, sem querer Tu aumentas minha dor Estas águas tão serenas Vai levando meu amor Oh, xalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se vai Nem de mim se despedir A xalana vai subir A curva do rio E se ela foi pagada Eu pensei que tem razão Fui ingrato e feri O seu pobre coração Como vimos O cantor é um grande compositor de música sertaneja e moda de viola do país Suas canções fascinam fãs de todas as idades No próximo bloco vamos conhecer mais um compositor de música raiz brasileira Já voltamos O União Europeia O União Europeia Vou apertar Mas não vou acender agora Ei, eu quero ver Vou apertar Mas não vou acender agora É, se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora, aí, mano. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora, é, você não está vendo que a boca tá assim de corujão, e dentro de seta a deitar, todos eles afim de cegar os irmãos. Malandro, ele dá um tempo, e ser a sapagem sujeira ir embora, é por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora, e eu quero ouvir, vou apertar, mas não vou acender agora, vou apertar. Voltamos, e agora vamos falar de um outro grande compositor, Bezerra da Silva. Ele nasceu em 23 de fevereiro de 1927, em Recife. Sua mãe, Ercília Bezerra da Silva, foi abandonada pelo marido quando estava grávida. Com 15 anos, embarcou em um navio que carregava açúcar, com o objetivo de procurar o seu pai e sair da pobreza em que vivia. O futuro compositor encontrou seu pai, porém, continuou sozinho, por conta dos atritos que teve com ele. Deste modo, continuou na cidade maravilhosa, trabalhando na construção civil, como pintor de paredes. Em 1949, começou a desenvolver suas composições musicais, juntamente com Jackson do Pondeiro. Logo, iniciou sua contribuição para a cultura brasileira, tocando tamborim em escolas de samba. Boêmio malandro, Bezerra da Silva foi preso várias vezes. Por conta disso, acabou ficando desempregado em 1954. Ele viveu durante muitos anos como morador de rua em Copacabana. Chegou a tentar o suicídio, mas foi salvo e acolhido em um terreiro de um bando. Através de uma mãe de santo, descobriu que seu destino era a música. Em 1969, trocou seu nome artístico para Bezerra da Silva e gravou um compacto simples, com as músicas Mana, Cadê Meu Boi e Viola Testemunha. Seu primeiro LP foi lançado em 1975, com o nome Bezerra da Silva, o Rei do Coco. Artistas como Marcelo D2, de Cro e Diogo Nogueira interpretaram as canções de Bezerra. Malandro é o cara que sabe das coisas, malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que tá com dinheiro e não se compara com o Zé Mané. Malandro de fato é um cara maneiro, que não se ama nem o nosso mulher. Malandro é malandro, mané, mané. Pode ser que é... Malandro é malandro, mané, mané. Pode ser que é... Já o mané, ele tem em sua meta, não pode ver nada, aquele caguetá. Mané é um homem que moral não tem, na puxamba, paquete, não tem ninguém. Está sempre duro, é um cara zarado, e também cujo saco pra sobreviver. Mané é um homem desconsiderado, e na vida ele tem muito o que aprender. Malandro é malandro, mané, mané. Malandro é malandro, mané, mané. Malandro é o cara que sabe das coisas, malandro é malandro. E assim encerramos o nosso programa. Até mais. Isso mesmo. Tchau e até o próximo Arte em Foco. Ando devagar Porque já tive graça E não estou feliz Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz que infame Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Como ainda sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor Como um velho boiadeiro Levanto a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Todo mundo ama o dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora